Voltamos e voltamos com os beijos muito especiais aqui ó, a Dona Iracema Alpino diz que tá assistindo e que tá dando água na boca, tá vendo? Eu falei pra senhora vir aqui assistir ao vivo, a senhora que não veio né Mari? Pois é Eu falei, vem assistir ao vivo pra comer a comida da Mari, tá vendo? Perdeu, mas nós não vamos perder Ó, beijo especial pra Angela, querida lá de promissão, Angela, beijo, já tô com saudade A Kelly, Kelly minha linda de Tupã, sempre me acompanhando e ela mandou antes do programa, eu quero ganhar hoje, tomara que você ganhe, viu Kelly? Eu fico na torcida, na torcida, na torcida A Angela tá mandando mandar beijo pra promissão, um beijo pra toda a promissão, pra todas a Lu, pras meninas da loja da Chocoloco, pra todas vocês, beijo, 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 beijo Beijos mega especial pra Isabel, linda, que também me acompanha, sempre Beijo pra Polly, Polly, tô com saudade, eu sei, tô devendo, eu sei Pra Dona Linda Alva, que tá sempre comigo, puxa a orelha do seu filho, porque eu falei pra trazer a senhora hoje aqui, pode puxar a orelha Pra Miriam, Miriam também, ó, tá falando sorteio é eu, vamos ver, vamos ver, tem que, ó, vai ligando, vai colocando o nome no sorteio A Márcia Souza também, que tá sempre ligadinha aqui com a gente Gente, me desculpa, porque às vezes eu coloco aqui, Mari, às vezes eu não consigo falar o nome de todo mundo Aí termina o programa, eu vejo que tem um monte de gente assistindo Beijo pro Fernando, beijo especial, quem mais? Todos os beijos são especiais, né Mari? Verdade, né Thalita Beijo, irmã, linda Ah, minha linda Aline Morales, lá da Cacau Pudis, beijo, linda, amo você, amo a Nath, amo todas vocês, todas, 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 todas É, eu também quero mandar beijos pra minhas irmãs Manda, manda beijo, manda beijo, beijo, beijo Acho que estão, vocês fazem plateia Ai, que delícia Cada vez que eu venho, elas fazem plateia Claro, teu irmão famoso é assim, tem que fazer plateia Beijo, Marilene, beijo, Wanda, beijo, Rosana, a Letícia, a Renilda, todas minhas sobrinhadas, beijo a todos Eu não falo os nomes É, não vou falar, senão dá problema Vai que eu esqueço de algum, né A Lilita, assim, do você vem ou não vem, a Lilita sempre assiste Tá, a Letícia é muito Ela é minha fã, não? Ela, mesmo que eu não venha, ela manda beijo pra você Ela manda, ela manda, eu falo, ai, a nossa gravidinha linda, não vejo a hora dessa lenda linda Tá muito grandona, ela não tá vendo, ela faz assim, ela não tá vendo mais o pé Ela tá em pânico Eu sei, é difícil, é uma fase difícil Então, e é um beijo pra Dona Irassema também, pras meninas, pra Cláudia, pra Luciana, pra todas elas que estão assim, minha sã, você acha, viu? Você viu que riqueza? E aí, esse salpicão? Pronto Ai, gente, que cara linda Já tá prontinho Eu não vou nem falar nada da bagunça que você fez ainda Nossa, eu tô muito bagunceira Ah, olha seu presente Olha, gente, que eu ganhei Agora eu vou começar a me dar comida de presente Eu tô sentindo isso Depois desse susto, eu vou começar a ganhar comida A minha mãe mesma já falou A hora que você chegar aqui, você vai ver se você vai comer, almoçar e jantar todo dia Esse é um pudimzinho Ai, eu olhando pudim, pudim quase caindo, Márcia Então, é um pudim de doce de leite Sem leite Como assim, Márcia? É um pudim de doce de leite, sem leite Ele é de caramelo É essência de doce de leite Creme de arroz Nossa, e você lá no Leicester tem? Tenho, é a minha opção de sobremesa Ai, posso comer? Por favor, eu quero que você seja isso Esses são amêndas tostadas, que chama, né? Aham Ai, meu braço O pessoal tem gostado muito, tem pedido bastante É uma rezeitinha que a gente... Ai, que esse lado eu quero um pudimzinho de doce de leite É, então Ai, tá Então, é... Ai, gente, olha Tá dando água na boca, peraí O que você acha? Hum Não é Tem leite? Não tem Então Tem uma cliente que afirma pra mim que tem leite Fala, imagina, dona Emília Não tem Mari, mas parece ter leite Não Eu vou comer de novo Não tem leite Eu vou comer de novo Ele é... Ele confunde muito Todo mundo pensa que tem leite, mas não tem Nem leite de amêndoa ele tem Ele tem Creme de arroz Essência de doce de leite A baunilha que não pode faltar Sabe o que eu ia falar? A cor dele fica bonita, Mar? É, é o caramelo que dá essa cor É o caramelo, né? É, é o caramelo Muito lindo Então, e a outra receitinha também é muito rapidinha Que é uma mousse de chocolate Hum, hoje são duas receitas Duas receitas Uma sobremesa Também opção pro Natal numa mesa fitness Uma mesa fitness Uma mesa fitness é muito, muito legal E tudo isso você pode levar pra casa das pessoas? Tudo isso eu posso levar E aí eu faço Ou se a pessoa não quiser levar Ela pode encomendar com você e retirar Pode Ou você entregar Você entrega em marmitas e tal Então, é assim Se a pessoa quer que eu monto no refratário dele Ele me traz o refratário A vasilha Sim Que eu possa fazer o jantar dele Então ele me traz as vasilhas dela Eu monto, enfeito, tudo Vai montadinho Porque eu vejo hoje, Mar O que que acontece muito no Natal? Às vezes eu junto a panela, né? Cada um da família traz um prato E às vezes a pessoa não tem tempo pra fazer É muito mais prático ela comprar É A Mari tava me falando aqui no intervalo A gente não vai falar agora E depois vocês vão ter que ligar pra Mari Fazer orçamento com ela Mas ela tava me falando mais ou menos o preço Por quilo, né? Porque ela faz por quilo, né, Mar É por quilo Eu acho particularmente que vale a pena consultar a Mari Porque os valores valem a pena Do que a pessoa trabalhar o dia inteiro Chegar em casa Vai cozinhar Pra depois tomar banho Pra depois se arrumar É, nós assim Fizemos todo um levantamento De um preço justo Que não seja tão caro Eu achei muito justo o valor É, então E barato pra mim Então assim, eu achei um preço justo Um preço justo Que é o correto, né? Porque chega na época do ano As pessoas começam a abusar Abusam Nossa, de valores Começa a abusar nos valores Começa, né A querer demais E eu não A hora que você comentou A gente tava comentando Alguns valores Eu achei que vale muito a pena Isso é hora de te ligar? Você não avisou a família Que você tá fazendo o programa, Mar? Ah, meu Deus Não esquenta não Olha lá, a Miriam também tá ligadinha A Samira também As meninas todas lá da Cacau Foods Elas sempre acompanham Ah, então Eu vou fazer uma receitinha É, nós vamos falar da Cacau Foods Já mesmo Vamos começar a ajeitar aqui então? Vamos Então vamos Ai, põe só o piquão pra cá Ai, eu quero comer logo Gente, esse pudim Muito obrigada Então, o que você achou, Thalita? Achei que parece ter leite É, então Pra quem não tem uma opção de tomar leite Não é Maravilhoso Maravilhoso Tá vendo? Tente mais uma opção de sobremesa Imagina levar numa mesa de Natal um grande, Mar? Então, eu faço assim de chocolate De chocolate também? Que é tipo É, porque aí é só colocar o cacau É, então No lugar do caramelo Eu coloco o chocolate E o cacau, né? Uhum Hum, dá muito bom Que na linguagem da gordice É brigadeirão, né? Brigadeirão É Mas, ó É o que você falou Dá pra fazer Que nem a gente pode usar Esse cacau da Cacau Foods Pra fazer o brigadeirão Né? Exatamente E dá pra usar o granulado da Cacau Foods também Então, eu usei o granulado Ah, outra coisa Eu usei o granulado do Cacau Foods Sem lactose e sem glúten Fiz um bolo formigueiro É maravilhoso Ai, que linda que ficou Você viu? Então, ficou maravilhoso Que eu achei que não ia dar certo Porque, imagina, né? Vamos fazer um teste Fiz o teste, minha Que eu fechei sábado e domingo Pra fazer testes Adoro mexer na minha cozinha Me realizei Que danada, né? Mas eu confesso que ontem Quando eu tomei a injeção de levanta-defunto Aí a pessoa O médico falou pra mim Até o final do dia Se não tiver bosta Você volta e tal Mas eu acho que até o final do dia Você vai ter levantado Foi fazer pão Porque fiquei muitos dias sem pôr a mão A gente que gosta de cozinha A gente sente falta Sente E mexer faz bem pra gente E aí você fica pensando O que eu posso inventar? O que eu posso fazer Pra inovar? A cabeça a gente fica trabalhando A todo momento Fica, não tem jeito Então vamos lá O que você vai usar? Eu vou usar Ah, esqueci de pedir a extensão Pra um magrão Você pega Aí acho que você vai ter que bater desse lado aqui Passar pro lado de cá Eu e minha água Ah, a Nath também tá mandando mandar beijo pra Mariane Mariane Beijo, beijo, beijo Tá lida Nossa, quantos beijos pra Mariane Acho que a Mariane é a filhinha da Samira Acho que é Eu acho que é Beijo Qualquer dia vem assistir o programa aqui Ao vivo Que é muito legal, né, Má? Vixe Ah lá, Cacau Foods sempre presente Isso mesmo Onde a Thalita tá A Cacau Foods está junto Fazendo bagunça A gente tava falando sobre o cacau da Cacau Foods, Mari E o legal é que a dona Irassema falou comigo sobre isso Eu tenho até um áudio dela Eu até esqueci de comentar isso com ela Ela vai ouvir agora Eu mandei até pra fábrica Porque ela falou pra mim Thalita, eu sempre usei o cacau Aquele cacau famoso, sabe Mari? Daquela caixinha famosa Que a gente usa há muitos e muitos anos Exatamente E ela nunca tinha usado o da Cacau Foods E eu mandei pra ela E ela me mandou logo falando Isso? Muito bem Muito bonito fazer isso aí Desculpa aí Deixa eu explicar uma coisa assim nele Ele é louco Igual a dona Entendeu? Então ele quebrou aqui, ó Você tem que segurar o negócio Porque senão ele vai voar O louco tá livre O louco tá livre Então a dona Irassema me deu esse áudio Que eu agradeço muito Com ela falando que realmente Ela trocou o produto E a qualidade é muito superior Ao que ela tava acostumada É Porque surpreende, né Mari? Ah, olha Mari Calma que não é nada disso Não, mas eu adoro Ah, você gosta? Eu adoro Pensando em uma pessoa que gosta de abacate É abacate, né? É abacate Ai, eu adoro Tira o sapocão daqui Ai, tira Thalita Nossa, hoje eu tô Tira daqui, põe aqui Eu precisava de uma aguinha morna Ah, tá Agora que você fala Agora Muito legal Um tiquinho só, Thalita Vou aqui, peraí Atravessar na frente da câmera Mas a gente só consegue Tiquinho fazendo na panela grande, tá? Ah, tá Eu sou apaixonada por abacate, Mari Sério? Eu também gosto Apaixonada Mas só com essa receitinha, Thalita Você vai decepcionar Por quê? Porque não parece o gol do abacate É só pra dar consistência Exatamente Bem Ué, fogão tá de mal Não, ficou de bem Ah Mas eu posso dar uma É, mas você sabe Isso 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 Tá certo Deixa meu negócio aí, Thalita Tá vendo que eu tô apanhando o fogo Ainda tem que põe a mão Aí Tá linda, ó E aí a gente vai fazer uma mousse de Chocolate É Mas é fitness, né? Não vamos frisar isso, Thalita Que é fitness Eu vou usar Um abacate grande Aqui tem quatro Mas eu tô pequenininho Mas é um grande Equivalente a um grande Tá Bem madurinho Bem madurinho Não esquece que nada Que você tem que segurar Tá Uma xícara de açúcar Demerara Coindão orgânico Que é o que eu gosto Na coisinha lá E quem tem Esse é o demerara É o demerara É o demerara Então É A gente tava falando do cacau da Cacau Foods Que eu tava comentando da Daneira Sema Ter trocado a marca Gente, mas que belezinha E ela ter amado Que belezinha, Thalita Ó E você também, né Mari Você também não tinha usado cacau curta ainda Ai meu Deus Tudo bem O negócio, gente O que foi, Tha? Eu fazendo Thalitice Baunilha E... A baunilha E a... Ai Jesus Rum? Rum? É Em vez de usar rum Eu posso usar a essência de rum? É isso aqui mesmo Ah, você tá usando a essência? Eu uso a essência Quanto de essência, Mar? Uma colher de cada Uma colher de sobra de cada Uma xícara de chocolate Não Chocolate não Ah, é cacau Cacau Viu, Nath? Eu aprendi a lição de hoje Você sabe que hoje eu tava Tendo aulas com a Natália Que é lá do PDI Lá da Cacau Foods E a gente tava falando justamente sobre isso Sobre cacau Achocolatado Então você tá usando cacau Que é o 100% Eu tô usando cacau 100% Ó Só tá limpado hoje Tá Adoro a minha filha sonora É Ó Só isso Só isso? Aí você tá dissolvendo a gelatina Hidratada Sim Pra dar aquela Uma consistência mais É por agora? Não, eu vou bater primeiro Ah tá Tá me olhando Achei que você ia bater agora Pode bater? Pode Aumenta o sol Deixa eu colocar um pouquinho de água Tá lindo Ah O que é isso? Ó, abaixa o som, gente, eu amo esse meu som dos anos 80, ó, daqui a pouquinho a gente volta que a gente vai terminar de bater aqui, já volto, beijo, vai ligando!